Primeiramente, irmão, clica em curtir porque a palavra de hoje é poderosa, amém? Imagina que você tá com a vida toda desgraçada, irmão. É, porque a desgraça ela vem de galera, pra te pegar na covardia. É chuva de desgraça, sabe como é que é, né irmão? Tá devendo todo mundo, perdeu o emprego, cortaram a tua luz, teve gente na tua família que morreu, ordem de despejo, tu pegou a doença, foi enganado pelos médicos, foi desenganado pelos médicos, Deus. Você acha que chegou no fundo do poço, aí você tem a brilhante ideia de procurar a Deus. E Deus mora aonde? Dentro de uma igreja. Tá certo? Não tem nenhum lugar pra ele dormir lá, ele fica andando de um lado pro outro, mas Deus vive na igreja. Aí então você começa a procurar uma igreja. Então você começa a procurar igreja e tem vários tipos de igreja, desde a igreja mais humilde, com parede de reboco, solo de pandeiro, até as igrejas mais maravilhosas, né? Aquelas igrejas igrejas com chão de ouro e teto de esmeralda. Adekamalamanabashébia, tem igreja pequenininha, e tem igreja gigante, que parece um maracanã, né irmão? Tem até que escolher se você fica na área VIP, ou se vai ficar na arquibancada. Culto sete horas da manhã, nove horas da manhã, meio-dia, seis da tarde, oito da noite, parece até sessão de cinema, irmão. Capaz de tu assistir o culto, logo depois você assistir os vingadores. Aliás, a igreja fica onde era um cinema. E você nem procura aquela igreja onde o pastor é mais inteligente, não, essa não serve. Você quer estar balhaço, você quer profecia, você quer que fale em línguas, você quer que o pastor joga a bíblia no chão, amém, irmão? Você quer uma igreja do reteté, você quer milagre, você quer que o pastor lute UFC com capeta. E aí, irmão? Exatamente nessa hora em que você toma no rabo, amém? O pastor já te recebe com uma pá de terra pra jogar na tua cova, irmão. Cadê Deus que você tanto procurava? Só encontrou fofoca, intriga, extorsão de dinheiro, você escolheu a igreja errada, irmão. E aí você começa a procurar a igreja certa, mas é uma em um milhão, irmão. É como se você estivesse jogando na loteria. Que desespero. E agora é que você precisa de Deus mesmo, irmão. Porque o pastor te levou tudo. Você tá pior do que quando você entrou. A igreja destruiu a tua vida. Uma desolação igual o final de Game of Thrones, irmão. Você tá tão ferrado que nem satanás quer nada contigo. Oh, tetekamaé. Eu vou dar uma dica pra você, irmão. Primeiro você encontra Deus, depois você procura uma igreja, amém? Não tenta fazer o contrário não, irmão. Porque senão tudo isso que eu falei no vídeo vai acontecer com você. Gostou desse ensinamento, Jesus? Que pregador é esse, hein? Eu gosto de quando Jesus fica orgulhoso de mim, porque aí ele me dá as coisas. Tô precisando de um Xbox, viu, pai? Aquele outro queimou. Você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, irmão? Então compartilha esse vídeo com ele. E não se esqueça de deixar aqui o seu curtir, amém? Um beijo no seu demanto. É, pai, porque os outros pastores não falam nada que presta, né, pai? Aí tu tá usando a mim, né, pai? E o pessoal fica perplexo com isso, pai. Nossa parceria tá funcionando bem, hein?